Oi, olá, gente! Tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma versão desse tema que é um sucesso, topo de bolo, festa junina, festa da roça, festa de São João. O mês tá acabando, mas a festa continua. E aqui, ó, modelo pro vovô. Então, espero que vocês gostem e quem gostou, deixa um comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo!